Meu nome é Felipe Rodrigues de Mello e eu fiz pós-graduação em controladoria. A FECAP apareceu por umas pesquisas que eu fiz e também de referências de amigos que estudaram na instituição, então eu pesquisei a história da FECAP e acabei me interessando e foi assim que eu escolhi estudar na FECAP. A experiência foi excelente, eu acho que foi um conjunto de coisas, a instituição, os professores, as matérias, eu acho que a soma de tudo isso foi excelente, foi uma experiência muito boa, os professores são nota 10, acho que só tenho a agradecer mesmo a tudo que eles ensinaram para a gente, porque foi muito enriquecedor de verdade e eles sempre deixaram as portas abertas, em todas as reuniões eles incentivavam a gente, traziam mais conhecimentos e aquelas palavras de incentivo mesmo, porque às vezes é difícil fazer uma pós-graduação, às vezes você tem outras coisas, trabalho muito corrido ou em casa mesmo, filhos, enfim. Então, os professores ajudaram bastante a gente durante esse trajeto, foi muito boa, experiência excelente. Apesar de sim, em EAD a gente tinha muita proximidade com os professores, eles estavam sempre abertos a tirar nossas dúvidas ou a dar conselhos ou ajudar com o que fosse, então, apesar de, às vezes você acha que um curso em EAD não tem muita interação com os professores ou com os alunos, mas tem sim, tem sim, existem ferramentas que acabam aproximando os alunos e os professores, então, isso foi algo que me surpreendeu bastante, porque sempre tive bastante contato, seja nas reuniões, seja nos fóruns, ou enfim, algumas dúvidas que a gente tinha, isso foi algo que me surpreendeu, porque eu não sabia, nunca tinha feito um curso em EAD, então, isso foi algo que foi muito bom, que eu destaco, essa proximidade dos alunos e dos professores. A pós-graduação me ajudou por conta do nome da FECAP, quando você tem uma instituição há mais de 100 anos no mercado, uma das pioneiras nos cursos de contabilidade e economia no Brasil, acho que isso já ajuda bastante e traz vantagens perante aos outros concorrentes, perante ao mercado. Então, acho que esse nome, essa bagagem ajuda bastante no currículo como um todo e eu acho que a FECAP, ela traz esse, enriquece bastante o currículo pelo nome que ela tem, não só pelo nome, né, porque o nome não é tudo, mas por tudo que envolve a instituição FECAP. Esse pioneirismo da universidade em cursos de finanças, né, como eu disse, economia e contabilidade e também os professores, eu acho que isso ajuda bastante, porque só o nome não significa nada, se você não tem os professores, a estrutura, eu acho que esse conjunto de tudo isso que eu disse, eu acho que acaba destacando a FECAP como uma das líderes do mercado e o mercado vê a FECAP com muito bons olhos e isso foi um dos motivos de eu ter escolhido a FECAP para estudar. Seria injusto em nomear apenas um projeto, uma aula, um professor, enfim, eu acho que o conjunto de tudo isso foi muito enriquecedor para a conclusão do curso. Então, como eu disse, os professores foram excelentes, a grade curricular, a estrutura da faculdade é muito boa, uma faculdade que se preocupa em sempre evoluir, em trazer novas tecnologias, novas tendências no mercado, então as matérias são sempre atualizadas de acordo com as novas tendências do mercado e isso é muito importante porque o mercado ele é cíclico, né, então assim, se a faculdade não se atualiza, ela acaba perdendo o mercado, então, a partir do momento que uma faculdade está há mais de 100 anos no mercado, isso quer dizer alguma coisa, hein. Eu trabalho em finanças, mais precisamente em tesouraria e sim, sempre tem relação com o que eu estudei, o curso me ajudou bastante no que eu faço hoje em dia, então eu tinha muitas dúvidas referentes à contabilidade e mesmo controladoria, então o curso foi muito esclarecedor para muitas dúvidas que eu tinha e eu acho que vai continuar me ajudando ao longo dos anos, né, então foi muito bom ter feito esse curso porque me ajudou bastante no que eu faço hoje em dia, com certeza.